Teve uma estação de card-making também, foi muito, muito legal. A professora que é uma das organizadoras, a diretora é uma brasileira, a Thalita. Foi muito legal, muito... Na brasileira. Fica divertida. Espera, Thalita, olha, cuidado que não molha a roupa, tá? Tá. Nada, gente, você vai ter que eu faço tudo depois. Dentro daqui a Thalita, daqui a Thalita tá tudo. Quero ir dar um pouquinho, né? Tô com som, né? Não deu, né? Tô com salto. Tchau, Thalita, ela vai dar um deslouso, ela vai dar um deslouso. Yes, talvez você faça um deslouso, nem a sombra dela. Tchau, Thalita. Tchau, Thalita. Deixa eu ver se tiver com a mãe, meu irmão. Love you, bye. Não levou muito ao vidro, meu amor. Não, tá me expondo. Mamãe, pode lavar a louça agora? Tá acabando. Tá acabando de lavar? Ai, ai, ai. É uma mistura de cozinhar com lavar a louça. Amém. Queira. Tchau, tchau. Se inscreva no canal